Música Selvagem Jiu Jitsu, todos que acompanham o nosso trabalho aí no canal Youtube Posição de hoje, um driozinho conhecido como máquina de mão de vaca Foi trazido aqui para a academia pelo meu amigo Claudio Calazans, Juninho Depois das temporadas que ele passou por aqui As posições de mão de vaca aí mudaram completamente no nosso jogo Espero que vocês também gostem Os Começo aqui dominando o tríceps do meu oponente Viro na mão de vaca invertida Ele vem defender empurrando o meu braço Eu já inverto a posição das mãos A mão que estava no braço vai para o tríceps Jogo para a mão de vaca invertida Ele empurrou do outro lado Busquei, mão de vaca invertida Busquei, mão de vaca invertida Essa é a máquina de mão de vaca Bem galera, vamos encerrar a posição de hoje Mandando um grande abraço para o meu amigo Claudio Calazans, Juninho, campeão Fã do seu trabalho, toda a galera que acompanha sempre Obrigado por tudo Espero que vocês gostem E acompanhem nossos vídeos Semana que vem tem mais Tchau Baraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri